Música Olá, muito bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. A visita do ministro Sérgio Moro aqui na capital foi marcada pela repercussão do vazamento da conversa entre ele e o procurador Deltan de Laguignol durante a operação Lava Jato. Uma reportagem publicada pelo site de notícias Intercept Brasil revelou conversas do ministro da Justiça Sérgio Moro, na época em que ele era ainda juiz federal, com o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eles trocaram mensagens no aplicativo Telegram discutindo os rumos da operação que levou o ex-presidente Lula à cadeia. De acordo com o The Intercept, Sérgio Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas sobre as investigações e antecipou pelo menos uma decisão contra Lula. Nesse trecho, Moro indica uma possível fonte a Dallagnol que estaria disposta a prestar declarações acusando Lula no caso Triplex. Nesta segunda, Sérgio Moro participou do primeiro compromisso público depois do vazamento. Em Manaus, o ministro da Justiça de Bolsonaro veio participar do Conselho de Secretários Estaduais da Justiça, o Concege. Moro disse não haver comprovação de que os diálogos sejam verdadeiros. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Disse ainda que não há proibição de diálogo entre magistrados e procuradores durante o processo judicial. Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu veria não vi nada de mais. À tarde, o ministro da Justiça antecipou a visita ao complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 15 dos 55 presos morreram durante as rebeliões do mês de maio. Em discurso, Moro tratou as mortes como um incidente trágico, mas livrou a atual gestão estadual de responsabilidade sobre a crise no sistema prisional. O Wilson Lima endossou as palavras do ministro e falou do esforço do Executivo Estadual para reverter a crise do sistema penitenciário. Seja assinado um termo de ajustamento de conduta juntamente com o Tribunal de Contas do Estado para que haja contratação emergencial de pessoal para que a gente possa qualificar e, na sequência, a realização de um concurso público. Depois da visita, ele se reuniu com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas a portas fechadas e evitou a imprensa. Hoje pela manhã, motoristas de aplicativo realizaram uma manifestação contra o alto preço dos combustíveis. Quem traz mais informações é a repórter Meixa Piyama. Cerca de 200 motoristas de aplicativos fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira, aqui em frente à Assembleia Legislativa, aqui no bairro da Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Eles estão reivindicando o valor abusivo da gasolina. Vários carros de motoristas de aplicativos estão parados nesse canto aqui da avenida, tanto no sentido centro-bairro como no sentido bairro-centro da avenida. Os agentes do Manaus Trans estão aqui no local justamente para dar melhor fluidez ao trânsito. Eles também vieram aqui em frente à Assembleia para cobrar uma CPI do combustível, que até agora não foi dada nenhum tipo de resposta a esses motoristas. Segundo eles, os donos dos postos de gasolina foram informados de que haveria redução no valor dos combustíveis, da gasolina e do diesel. Outros representantes também, como o do PROCON, estiveram aqui e conversaram com alguns motoristas, explicaram que o PROCON está realizando todo tipo de fiscalização nesses postos de combustíveis. A gente vai aguardar o que foi dito durante essa reunião com os representantes, tanto aqui da Assembleia, quanto os representantes dos aplicativos e todas as informações a gente traz durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio. Vem aí mais um reajuste na tarifa de energia. A cobrança de ICMS foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Pela nova forma de cobrança, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, será apurado pela geradora de energia elétrica. A preocupação é que haja aumento para os consumidores. Se aumentar mais a energia, nós vamos ter demissões. Isso é muito ruim. Ou, pelo menos, não vamos contratar. Ou grandes empresas não vão vir mais para Manaus, onde nós já estamos, já temos uma conta pelo menos 50% mais cara do que o Brasil todo. A Secretaria de Fazenda tem razão de estar falando que não mexe na alíquota, mas pode ser que o sistema que vai ser modificado possa trazer outros ajustes nacionais para o Estado do Amazonas, onde nós vamos ter aumento dessa energia. Durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, a Secretaria de Estado da Fazenda garantiu que não haverá um aumento na conta de energia do consumidor, pois o valor do débito continua com alíquota de 25%. O representante da Secretaria de Fazenda foi categórico e nos passou uma segurança de que não impacta as contas de energia elétrica do consumidor. Já a Amazonas Energia informou que ainda é muito cedo para afirmar se haverá ou não aumento nas contas. Isso vai depender de uma análise de cálculos feita pela equipe técnica da empresa. A gente ainda não tem um resultado final das análises. Assim que a gente tiver, certamente a gente poderá divulgar e falar. Mas nesse momento ainda não tem, a empresa não tem como afirmar, haverá ou não haverá aumento na tarifa de energia do consumidor. O deputado Álvaro Campelo, do PP, informou que uma nova audiência pública deve ser feita assim que a análise da empresa seja concluída, para que os consumidores não tenham prejuízo. São 10 horas e 6 minutos, no próximo bloco você vai ver algumas dicas para comemorar o Dia dos Namorados. A decoração romântica é uma das opções. Legenda Adriana Zanotto